Bom gente, hoje só vai aparecer as minhas mãozinhas Eeeeeee Vamos ensinar vocês a como colocar essas unhas Prática e super rápida, tá bom? Ela na verdade é alta adesiva, então é bem prática E não agride tanto as unhas E aí a sua unha de dentro pode dar uma crescida sem agredição Então, vambora lá conferir como que eu vou fazer essas unhas Vem! Então gente, essa aqui é a unha já colada Olha, minha mão tá assim A unha tá querendo dar uma crescidinha Mas tá assim Então, eu colei com essa colinha adesiva Gostei muito Acabei de colar essa daqui bem rápido, bem prática Tipo, pra fazer um vídeo agora rapidinho Eu colei Olha que diferença que dá a mão, gente Então vamos lá Nós precisamos de essa fitinha adesiva que vem na própria Belize Usando essa aqui, francesinha E daí a gente pega este adesivo Cola na unha Gente, é tão prática E rápida Só faz isso, ó Já colou, já tá aqui, ó Ó, olha só Quando levanta essa partezinha da 3M Já tá aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, tá vendo? Aí eu venho com a unha Coloca aqui em cima Não pode colocar o dedo, tá? Então a gente pressiona Aqui diz pra gente pressionar até sentir que ela tá bem coladinha Vai apertando de todos os lados Pode apertar bem Elas tão bem, ó Ó, ó Ó, bem fixa, tá vendo? Uma já foi Agora vou na segunda Ela já vem assim, ó Certinha, ó Gente, impressionante que cabe com Eu acho que o dedo de qualquer um Cuidado pra não Não pegar na sua mão Pra pegar o máximo e certinho Gente, eu não sou canhota Então Esse lado meu aqui Pra me virar é mais complicado, né? Mas Eu estou achando o máximo Não sendo canhota No caso, essa mão aqui é que eu não uso nada Olha No caso aqui teria que dar uma cortadinha Mas eu vou nem ligar porque não tá aparecendo Vem com a unha dessa aqui que eu já selecionei Encosto lá no cantinho e cola Ó A cola não precisa ficar lá no cantinho, não Mas você cola ela na altura que você quer E depois só apertar Olha que diferença, né, gente? Quero gravar um vídeo de comprinhas Eu quero falar Vou botar uma unha Pra ficar bonitinho, né? Na hora que estiver segurando e tal E o fato de ser adesiva Não prejudica tanto a unha Quanto a cola de unha, né? Pronto Já se segura Ok Vamos pra terceira Gente, vocês estão vendo como é prático? Ó Só Daí a gente, ó Gente, não repara que tinha pitado de vermelho Tentei o máximo tirar Mas vocês sabem como que é, né? Ó Diz que só vale um dia Mas eu já ouvi muita gente dizer Que passa de um dia tranquilamente Então vamos ver Eu vou dizer depois pra vocês Quanto tempo que durou no meu dedo Olha lá, ó Direitinho, tá vendo? Bem Eu já deixo todas as unhas assim Separadinhas já de acordo Então não tem erro, ó Deixa eu só encastar aqui Aí agora eu vou pra Nessa unha aqui Eu passei também um casco de cavalo Pra dar uma fortalecida, né gente? Vamos lá Ó Quarta unha Olha Mesmo centralizando, tá vendo? Quando a unha entra Ela entra segurando tudo Bom aqui, olha É a última Ó A última Já tá adesiva lá, ó Vocês conseguem ver? Só apertar bem E pronto Estão as unhas, ó Aqui, gente Vamos ver se ela vai ficar realmente Um dia ou mais de um dia Eu venho dizer pra vocês Eu venho falar pra vocês Se ela ficou mais de um dia Né? Ou se só ficou um dia Tá bom? Então é isso, gente Ainda vem, ó Ainda fica aqui guardadinha Mais uma cartelinha Pra usar outra vez Muito legal Então é isso, gente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL